Shakespeare não é apenas a figura central do cânone ocidental, ao lado de Cervantes, ao lado de Dante Alighieri. Ele criou a noção que temos do que é humano. Sua obra torna acessível a qualquer um a sabedoria que só um filósofo pode possuir. É uma filosofia imediata que se dá nos dramas, na mistura de tragédia e comédia, nas passagens em que Hamlet toca no problema da metafísica e Ray Lear conclui que o mundo é irrecuperável. Hamlet é o personagem mais sábio de toda a literatura. Shakespeare escreve tudo na forma mais natural e não basta uma vida para abarcar tudo o que ele ensina. Shakespeare é o supremo artífice da sabedoria. Eu sempre descubro uma nova lição em poemas e aforismos embutidos em seu teatro. Só Shakespeare salva. Pois bem, reunião na casa do tenente-coronel Francisco de Paula. Discutimos a bandeira. O tiradense queria que tivesse um triângulo simbolizando a Santíssima Trindade. Mas a minha proposta venceu. Um índio quebrando grilhões. Cuidado com essa bandeira. Olha, a bandeira americana tem também um gênio quebrando grilhões com a inscrição Libertas Eco-Espírito. Isso é perfeitamente para nós, não é? Não, não. Copiar não. É muito pobre. Em vez de gênio, um índio, que é muito mais o nosso caso. E a inscrição também não pode ser a mesma. Bem, podíamos pôr, então, Out Libertas, Out Nilo. E que tal o versinho de Virgílio? Libertas que será Tamin. Liberdade daqui tarde. Lindo. Lindo. Não achas lindo? É. Bonito. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre a apresentação. Quando eu falei que eu sou um dos melhores atores do mundo, não foi isso que eu disse. Eu falei que era o melhor do mundo. Mas não era o único melhor do mundo. Eu disse que quando um ator está desempenhando, e naquele momento o cara está com a bola cheia, naquele momento se esquece todos os outros atores do mundo. Só se pensa naquele. Então, esse negócio, o melhor ator do Brasil é um limite. Isso é uma bobagem. A arte não é uma coisa competitiva. Somos todos irmãos, unidos contra o poder. Quando é o melhor ator de gramado, eu acho ridículo. Entende? Mas eu gostaria de ganhar aquela grana, evidentemente. É, eu ganhei só o Kikito. Nós estamos fazendo concurso de óculos. Não ganhei grana. Hein? Ganhei só o Kikito, não ganhei grana. Aham. Não, mas Brasília tem grana. Nós estamos fazendo concurso de óculos? Tira a mão da frente. Dá o meu outro, por favor. Eu não trouxe o meu. Minha alternativa. Eu empresto o meu. Ô, Pereio, me diga uma coisa. Há mais de 25 anos você dizia que a telenovela já estava no fim. Continua agonizando ou você errou? Não, eu errei. Eu errei. E olha que a telenovela começou no rádio. Direito de Nascer, novela de Félix Canhé. A gente, em Porto Alegre, tentava sintonizar o Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tudo de Lemos, Walter Durst, Fatalidade, eu ouvia no rádio. Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, exatamente. Paulo Gracindo, que foi galanzaço de novela da Nacional e foi galanzaço de novela da Globo. Meu Deus do céu. Tive uma coisa, sem frescura, um talk show de Pereio no Canal Brasil. Eu não gosto da palavra talk show que a gente faz, não, não é? Um crítico disse que é uma ódio à anarquia e ao mau humor. O outro disse que é cute, polêmico e gaúcho. Alguém acertou? Ô, Bujarra, sem frescura, o sistema que eu adotei tem a ver com a minha preguiça. Eu vou dar uma frase para você. Você fala muitas coisas por exclusão das outras, assim. Ah, porque o João é assim, você é assado. Não, não, não. Pereio, eu vou dar uma frase para você que você vai adorar. Veio uma mulher aqui numa Bienal de São Paulo, chamada Iago Dabuic, ganhou o prêmio da Bienal em tapeçaria. E ela disse uma frase que eu acho sensacional. Em arte, só os preguiçosos são capazes de fazer alguma coisa. Sem frescura tem a ver com a minha preguiça. Eu não tolero briefing, não consigo premeditar uma entrevista, escrever e fazer as perguntas. Não consigo fazer nada disso. E aí eu decidi, eu optei, aliás, pelo acidente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, espera aí. Eu também fui muito assim, fiz muito assim. Aliás, eu quero te convidar para fazer um... Muito bem. Você sabe de uma coisa? Aqui mesmo. Uma das coisas, fazemos já já. Uma das coisas que acontece, espera aí, é realmente a necessidade, por exemplo, assim. Eu, quando dirijo uma peça, eu preciso de um texto na mão para eu ir contra, a favor, mexer e tal. Eu preciso disso na mão, principalmente para cuspir ou para falar maravilha. Ou para te torturar antes, porque não consegue decorar. Não, não é bem isso. Sim, uma vez eu te peguei assim, em gramado. Não, não, estou falando com o diretor. Na volta do festival de gramado, você estava torturado, por isso que você achava... Eu sou torturado sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Fala disso, te torturaram quando você foi preso no ato institucional número 5? Não. É dizer, espera aí, também ficar pelado diante dos homens, geralmente já é tortura. Ficar pelado com uma máscara, sem furo para os olhinhos, então já é tortura. Foi em cana mais alguma vez, depois disso? Fui. As ex-mulheres, o que elas pensam de você, Per? O quê? As ex-mulheres... É, exatamente. Ex-mulher é para sempre, né? Ex-mulher é para sempre. E os filhos? Meus quatro filhinhos. E os netos? Ah, vem mais um aí. Quantos tem? Eu tenho um, mas vem mais um. Eu tenho dois. Sim, mas eu tenho um. O que era um sexagenário a caminho dos 70? Eu acho bom. Aquele negócio que eu falei, aquela frase que eu falei, eu devo ter dito sim que aos 60 anos que estou ficando maduro ou... Não, não foi bem isso, não. Até os 60 eu acho que eu fui um adolescente senil. E tem me feito muito bem. Eu fui à Rússia, fui ver espetáculos russos, peraí. Aí entravam 100 pessoas em cena e uns 30 atores da nossa idade. Eu falei, aqui tem papel para nós. E aí E aí E aí Obrigado.